No início de 2010, com apenas 22 anos, eu era como muitos de vocês. Um salário de pouco mais de 700€ por mês, pouco dinheiro na conta no fim do mês. Passado 10 anos eu tenho uma vida financeira confortável, uma empresa com mais de 10 pessoas, 3 imóveis e vários investimentos. Mas a grande questão é, o que é que eu fiz diferente da maioria neste período de 10 anos? O que é que eu fiz que todas as outras pessoas que eu conheço não fizeram? É sobre isto que eu vou falar neste vídeo. O meu objetivo aqui é dar-te um plano daquilo que tu deves fazer para que nos próximos 10 anos a tua vida financeira esteja completamente diferente. Mas eu te vou avisar, não vai ser rápido, não vai ser fácil e não vai ser de um dia para o outro. Mas é possível. E também já alerto que não vou falar aqui sobre investimentos de Bitcoin, Forex ou ganhares dinheiro enquanto estás a dormir. Eu vou te falar de trabalho a sério que pode te enriquecer, sim, mas que vai necessitar que tu corras atrás disso. Agora, se tu estás disposto a trabalhar, eu tenho boas notícias para ti. Isso é possível se tu for estratégico naquilo que tu vais fazer. Tal como o André, o meu aluno que há um ano e meio começou a estudar sobre a profissão de gestão de tráfego e hoje, com apenas 21 anos, ganha mais de 3 mil euros por mês, mesmo vivendo na Ilha da Madeira e mesmo trabalhando a partir de casa. Então o primeiro conselho que eu tenho para ti é, na casa dos 20 anos, foca-te em aprender ao máximo. Quando comecei a dar os meus primeiros passos no digital, eu aprendi de tudo. Eu aprendi a editar vídeos, eu aprendi a editar imagens, eu aprendi a fazer páginas de captura, a mandar e-mails, a fazer a gestão de redes sociais, a fazer anúncios. Tudo o que vinha, eu dizia, ok, pode vir que eu aprendo. Eu fiz, inclusive, durante alguns meses, um curso de programação para aprender a programar o básico. Tem uma frase que eu gosto muito e que ela diz o seguinte, No início, diz sim para tudo. Então, na casa dos teus 20 anos, procura oportunidades de trabalho na qual tu possas aprender o tempo todo. E não aquele tipo de trabalho na qual tu estás apenas a executar, a trocar por um salário no fim do mês, mas que, no final das contas, tu não evoluís a cada mês que passa. Então, fazeres um trabalho para o qual tu não vais aprender, vai-te garantir sustento a curto prazo. Mas, no longo prazo, é a pior coisa que te pode acontecer. Porque tu não vais agregar valor aos teus conhecimentos. E, com isto, enquanto profissional, tu vais valendo, aos poucos, mesmo que tu não percebas, cada vez menos. Então, o que tu estás a fazer aqui é ao contrário. Tu estás a focar-te numa fase da tua vida em juntar dinheiro quando o início dos teus 20 e poucos anos deve ser o seguinte. Aprende o máximo possível. Se puderes, obviamente, juntar dinheiro, melhor. Mas estás indeciso entre estar num trabalho no qual tu não vais aprender nada, mas vais conseguir poupar alguns euros, e entre um trabalho na qual, num primeiro momento, pode ser que tu não ganhes tanto, mas que tu vês que se tu continuares a evoluir naquele trabalho, continuares a aprender, lá na frente os teus ganhos são praticamente ilimitados, opta por este segundo trabalho, porque é isto que deves fazer nesta fase da tua vida. Conselho número 2. Define claramente quanto é que tu queres ganhar por mês e quanto é que tu queres poupar por mês. Neste momento, pode ser que tu não consigas esta tua meta, mas é importante que tu tenhas isso em mente, para que tu vás buscar este objetivo. A maioria das pessoas vive em jornadas de 30 dias. Ou seja, se trabalham a pensar no salário ao fim de 30 dias, voltam a trabalhar e voltam a pensar no salário ao fim de 30 dias. O que faz com que elas não pensem a longo prazo. E as pessoas que prosperam financeiramente são as pessoas que pensam a longo prazo. Tem uma história que eu conto sempre para os meus alunos, que foi a história do meu carro, do meu segundo carro que eu comprei, o meu Hyundai i30 SW. Em 2010, eu tinha o meu Volkswagen Polo de 1993. E era o meu carrinho velho que me dava muitos problemas. Ele dava tantos problemas que no espaço do ano eu tive que chamar 4 vezes o Roboc, porque ele parava. Quando eu conduzia durante mais de 1 hora e estava um pouco mais de calor do que a média, o motor aquecia, fazia com que o carro começasse a parar, começasse a deitar algum fumo e eu precisasse de chamar o Roboc para ir buscar o carro. E, enfim, isso causava muito constrangimento. Eu lembro que até um amigo meu uma vez passou por mim a rir-se em que eu estava lá no caminhão do Roboc com o coletinho verde e o meu carro a vir atrás. E disse que uma hora que eu disse chega disto. Daí comecei a olhar alguns carros e eu, naquela época, achei o Hyundai i30 SW um carro que eu gostava bastante. E eu fui procurar preços desse carro e eu vi que ele custava 12 mil euros. Então eu pus como meta juntar 12 mil euros para eu trocar de carro. Eu lembro-me que eu pus a foto do meu Hyundai i30 SW uma imagem do Hyundai i30 SW no fundo da tela do meu computador. E cada vez que eu ia trabalhar eu olhava para aquela imagem do meu carro. E, no fim das contas, passado dois anos eu consegui juntar esses 12 mil euros para poder trocar o meu carro. Eu lembro que eu fui ao stand, paguei tudo de uma vez e fiquei extremamente feliz com isso. Então eu consegui, naquela época, trocar de carro e focar-me porque eu tinha aquela imagem clara o tempo inteiro. Então põe estas tuas metas, define quanto é que tu queres ganhar por mês, ou define quanto é que tu queres poupar por mês e deixe isso bem visível. Põe numa folha de papel, põe num post-it, põe a algum lado. Porque a tendência é tu acabares este vídeo, por exemplo, e dizes ah, eu quero isto. E passado sete dias tu já nem te lembras daquilo que tu propuseste a fazer no fim deste vídeo. Então faz o seguinte, pega uma folha de papel, faz isso e depois manda-me até uma foto no Instagram que é para eu saber que estás a pôr em prática aquilo que eu estou a ensinar. O Instagram é arroba Luciano La Roça. Põe isto visível para ti em que tu possas ver diariamente e ires atrás. Então o objetivo não interessa. Às vezes o teu objetivo pode ser umas férias, pode ser comprar alguma coisa para a tua mãe, para o teu pai, para a tua namorada, para o teu marido, mas põe alguma meta e vai atrás dessa meta. Isto vai-te obrigar a que tu tenhas disciplina financeira, a que tu tenhas vontade de ganhar mais. Conselho número 3, controla o teu ambiente. O ser humano, ele é altamente influenciável pelas pessoas que o rodeiam. E se neste momento o teu objetivo é começar a ganhar dinheiro, eu lamento informar-te. Existem algumas pessoas que tu vais ter que riscar da tua vida. Não que elas sejam más pessoas e tu sejas alguém superior. Não é isto. Mas o ambiente, ele molda muito a forma como tu pensas. Então se tu estás num ambiente de pessoas à tua volta, amigos ou até familiares, para o qual, para eles, ganhar mais dinheiro não é uma meta, se para eles gastar todo o dinheiro até ao fim do mês é uma meta e para ti não é, se para eles esbanjar, passar o fim de semana bêbado é uma meta e para ti não é, eu recomendo que tu te afastes deles. Não que tu vais te tornar igual a eles, mas se tu estás num ambiente que vai contra aquilo que tu buscas, torna-se muito mais difícil. Se tu queres emagrecer e andas constantemente com pessoas que não têm um cuidado com a alimentação, não quer dizer que tu vais ficar acima do peso, mas tu tens que fazer muito mais esforço para te manteres naquele caminho. Então é preferível tu ires para um caminho no qual tu estás rodeado de pessoas que tenham os mesmos objetivos do que tu. E eu sei que neste momento pode parecer difícil, talvez neste momento à tua volta tu olhes e não consigas-te lembrar sequer de uma única pessoa. Isso acontecia comigo, mas a partir do momento que tu te afastas um pouco destas pessoas, e eu não digo que deves bloquear as pessoas na internet ou nunca mais falar com elas, mas reduzir um pouco o tempo que tu passas com elas, vai ser importante. E a partir do momento que tu reduzes um pouco o tempo que tu passas com essas pessoas, começas a abrir espaço para que outras pessoas com o mesmo objetivo do que tu entrem na tua vida. Mas também não te iludas, a maioria das pessoas não está preocupada em ganhar dinheiro, a maioria das pessoas não está preocupada em pagar o preço para ganhar dinheiro. A maioria das pessoas quer noite, comer o que puder comer, ver futebol, isto não é uma crítica, está tudo bem. Só que se eu estou a deixar bem claro, se tu eres uma pessoa que queres ganhar mais dinheiro, tu não fazes parte da maioria da sociedade, tu fazes parte de uma minoria e tu vais ter que encontrar esse teu grupo de pessoas que estão, digamos, mais próximas dos teus objetivos. Então, quando eu comecei, eu lembro, eu passava muitas vezes o meu fim de semana sozinho em casa, a ler, a estudar coisas no YouTube, enquanto outras pessoas da minha idade estavam a jogar Playstation, a ir para a noite, a ir para o estádio, ver o Benfica, e eu sabia que eu tinha as minhas metas e eu ia percorrer aquele caminho maioritariamente sozinho. E eu sei que se esse ambiente é, por exemplo, na tua família, fica ainda mais difícil, porque existem outras ligações emocionais. Talvez tu pense em fazer isso e teu pai diga-te Ah, o que é que tu achas que tu vais ser? Ou até a tua namorada ou o teu marido, tu tentes fazer isso e ele diga-te, ah pá, aproveita a vida que não sabes quando é que a vida acaba. E está tudo bem, não quer dizer que eles estão errados, eles apenas não estão no mesmo caminho do que tu. Então, é importante fazer esta separação. Conselho número 4, escolhe 3 mentores que tu vais acompanhar. Quando tu começares a procurar por muita informação na internet, tu vais ver que existem várias coisas. Algumas coisas acertadas, algumas coisas um pouco duvidosas. E um dos hábitos que eu pus para mim que me permitiu sair desta situação, da situação financeira em que eu estava nos meus 20 anos, foi selecionar 3 mentores por ano. Então, o que é que eu fazia? Todos os anos, eu ia lá e selecionava 3 mentores. Ah, eu quero fulano, fulano e ciclano. E o que é que eu fazia com esses 3 mentores? Eu seguia tudo o que eles falavam naquela época. Naquela época era por blogs, muitos deles tinham newsletters, poucos deles tinham YouTube, alguns deles tinham livros. E o que é que eu fazia? Eu assinava todas as newsletters, eu assinava os canais de YouTube, eu comprava todos os livros ou cursos que eles pudessem ensinar. Então, óbvio, eu não estou a dizer que tu deves comprar os cursos de todos aqueles que tu chegas, mas pelo menos considera adquirir algumas fontes de conhecimento dessas pessoas, sejam gratuitas ou pagas. E porquê só 3 mentores? Porque o teu objetivo aqui não é só consumir conteúdo, é entender a forma como eles pensam. Se tu queres ser alguém, por exemplo, que vai trabalhar como gestor de tráfego, que é a profissão que eu ensino, pode seguir a mim ou pode seguir outros profissionais, não há problema. Mas quando seguires essas pessoas, tenta entender a forma como elas pensam, como é que elas raciocinam, como é que foi o percurso delas, quais são os valores que elas têm. Porque se tu segues muitas pessoas, sei lá, dezenas de pessoas, tu apenas vais consumir o superficial destas pessoas. Então, eu vou te dar um exemplo, uma das pessoas que eu decidi como mentores este ano é o Robert Greene. Então, eu estou a ler este livro dele, As Leis da Natureza Humana, eu já li este livro aqui dele, que é As 48 Leis do Poder e é alguém que eu fui ver várias entrevistas dele, eu fui entender a forma dele pensar, eu fui entender como é que ele raciocina. Então, eu selecionei três pessoas para seguir este ano. Então, tu não precisas seguir toda a gente. Tenho até o Richard, que é meu aluno, e o Richard, no mês passado, ele passou o faturamento de 20 mil euros na agência dele como gestor de tráfego. E eu disse, uma coisa que eu fiz com o Luciano foi, se o Luciano está a ler, eu estou a ler. Se o Luciano está a aprender alguma coisa, eu estou a aprender alguma coisa. Ele mapeou aquilo que eu fazia e modelou aquilo que eu fazia. Então, isto em termos de aprendizagem chama-se modelar. Então, escolhe três mentores que eles estão no caminho daquilo que tu queres fazer. Então, só resumindo aquilo que nós vimos até aqui. Então, verifica se estás a trabalhar num local em que tu podes aprender, em que tu podes evoluir. Define quanto é que tu queres ganhar por mês, quanto é que tu queres poupar por mês, quanto é que tu queres ter dinheiro daqui a um ou dois anos. Deixa isso bem claro, põe um papelzinho em alguma coisa. Terceira coisa, modela o teu ambiente, tem muito cuidado com o teu ambiente. E quarta, define três mentores que tu vais seguir e acompanhar ao resto deste ano, por exemplo, ou do próximo ano. Enfim, então, se tu gostaste deste conteúdo, deixa o teu like, inscreve-te aqui no canal e aqui na descrição tens um link para uma masterclass em que eu te mostro como é que tu começas como gestor de tráfego. E deixa-me aqui, tu que estás na casa dos 20 anos, qual é a tua maior dúvida? Ou qual o teu maior conselho que poderias dar a pessoas que estão nesta área? O objetivo com este vídeo foi-te passar a experiência que eu tive quando eu comecei a tentar crescer profissionalmente e eu tinha 20 e poucos anos. Eu espero que tenhas gostado e este vídeo tenha sido útil. Um abraço e vemos-nos em breve.